Defteros tá no servidor global e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os combos, as estratégias que os top players do lendário estão utilizando com o Defteros. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NenxXAway, então bora lá conferir. Então, eu encontrei essas gameplays aqui, eu vi duas rodadas de gameplays, tá certo? E cara, eles estão usando muito, muito mesmo o Defteros. Aqui, um combinho, né, que vocês podem utilizar com o Defteros, que é usar o Defteros com Orfeu. Muitos jogadores estão utilizando aqui o Defteros com Orfeu, mas esse aqui é do Aldebo Divino, tá? Porque colocou a estratégia do Aldebo Divino pra alterar alguém, no caso ele vai querer alterar aqui o Hypnus. Então, Orfeu já vai eliminar o Hypnus, então fica quebradíssimo aqui, Hip, Hypnus. Então, não é apenas Hypnus, Tanato, Sukiô, cara, estão sofrendo muito no meta do Defteros. Como vocês podem ver, eles não estão usando nem sequer a explosão galáctica. Ou seja, aquela build que eu mostrei pra vocês, de 7 libros com Defteros, vai ficar super viável. Viável, isso mesmo. Super viável mesmo, logicamente, se você tiver um 545, né, a partir da rodada 1, até menos a rodada 2, no máximo, você poderá utilizar ele de DPS. Mas, como muitas lutas são muito rápidas, acaba que, às vezes, a Esploma Galáctica não está pra muita coisa, né? Mas, é, o Defteros do inimigo ali já foi pra Cucuia. Não serve muito, além de fazer o combinho, né, de aceleração. Verou lenda. Pegar a Sandro, cara, esses Aldebo Divino, é muito foda, velho. O meu, que pena que é lixo, velho. O meu não crito, não faz nada, né? Só que distribui o dano. Ele ainda perdeu, né? Mesmo eliminando no início, ele ainda vai perder aqui. Mas, cara, foi uma jogada muito boa, tá? Então, fica aí, cara, se vocês querem analisar isso, é só dar um pause que eu vou estender nessa tela, beleza? Além do Hypnos, ele está sofrendo bastante. Aqui eu vou mostrar pra vocês esse combinho do Saga Maligno, que é um dos combos que estão mais sendo utilizados, né? Então, o inimigo tem um Tanatos, tem um Suki, ó. Acelera eles e o Saga Maligno vai pular lá em cima. Mas você vê, né, o que vai te incomodar mais, no caso, se ele tivesse aqui um Hypnos, não sobraria energia, talvez, né? Mas, enfim, ele decidiu ir no Sukiô, tá certo? Lembrando que o Dafteros, ele ainda vai aumentar mais 30% do dano, né? Sofrido daquele inimigo, ou seja, o Saga Maligno vai conseguir eliminar muito mais fácil, até mesmo personagens tanques, como é o Tanatos, ou que tem ali a vida extra, como é o Sukiô, né? Ele ganha aí mais 50% de vida extra. Então, cara, é um combo muito da hora. Dá pra você, como vocês puderam ver, ele não usou nem Explosão Galáxica, se eu não me engano, né? Agora, até boiei agora. Não reparei se ele usou ou se ele guardou energia pra outro personagem, né? Mas, enfim, olha só, já foi ali o Saga Maligno. Cara, o Saga Maligno eliminou dois, velho. O Saga Maligno tá muito... Oh, tá sendo muito utilizado o Saga Maligno. Quem tem um Saga Maligno, cara, ó, vale muito a pena você correr atrás desses sete livrinhos aí do... Do nosso... Carinha, né? Eles tão usando aí de ataque básico, velho. De DPS, eles não tão usando. Lembrando, aqui são top plays, né? Ranker lendários. São os top 50 aí do servidor A1, né? Do meu servidor. A1 não, né? A1, A8, né? Mas são servidores mais antigos aí. Aqui o Death Tabs vai perder também, né? Olha, se eu falar pra vocês que o Death Tabs não tá com uma taxa boa de vitória... Não está com uma taxa boa de vitória, mas... Os combos dele tão bem interessantes. Lembrando que é os primeiros dias que a galera tá testando aqui o Death Tabs. Então, eles têm que avaliar ainda o que que tem pra... De fraquezas. Por exemplo, a Athena, né? Quer usar combo de Saga Maliga, não tem que acabar com essa Athena, né? Comoda demais a Athena contra o Saga Maliga. Mas, infelizmente, aqui, né? O time do Death Tabs perdeu. Novamente, utilizando o combo de Death Tabs, sem usar a Explosão Galáxica, tá? O time de cima vai usar o combinho do Sorento. Então, o Death Tabs praticamente vai ficar anulado, né? Porque ele vai começar a jogar no final da rodada 2, ou seja, talvez nunca, né? E o time de baixo, se eu não me engano, ele vai usar no... Vamos ver se... Ah, vai usar ninguém porque dormiu, né? Então, combina até legal. O problema é que o Cerbero, né? Do Farol acorda geral, que não está com sono profundo. Então, no caso, ele focou ali no Orfeu. Então, o Orfeu estará dormindo aí a rodada 1 inteira. Ele já finalizou ali o Death Tabs. Não sei se seria a melhor opção. Já que o Death Tabs iria jogar somente no final da rodada 2. Tornando completamente inútil. Vamos lá, acordou. Mas, pelo menos, como o time do inimigo está bem rápido... Acabou que pulou a vez do Death Tabs, da Athena, da Sasha, não sei quem dormiu ali. O Sorento, ele vai ficar super rápido, né? Então, lá, ele já invocou a Fadinha e já botou alguém para dormir. Então, fica bem roubadinho aí, esse combinho. O Death Tabs, cara, ele praticamente serve como o Ishii, como vocês puderam ver, né? Então, lá, usou o Farol. Então, agora, essa Bandinha com um... Um Doke ali, né? Que seria mais interessante se ele estivesse mais lento, né? Por causa do Orfeu. Mas, talvez, ele pensou assim... Ah, mas se o meu... Não, mas se o meu... Como é que fala? Se o Death Tabs estivesse vivo, ele estaria lento, né? Porque eu pensei assim... Ah, ele toca de vez com o Sorento, né? Aí, o Doku rápido iria bufar o Orfeu. Quer dizer, o Orfeu... O Death Tabs rápido iria bufar o Orfeu, que o Doke iria bufar o Orfeu, né? Mas, enfim... O Doke na frente, o Buff no Orfeu fica meio lero, lero, né? Aí, fica mais para gerar energia para o Sorento nesse combo. Aqui, um combo inusitado, né? De Ishii e de Death Tabs. Não gostei. Mas, o que eu gostaria de deixar uma adenda aqui para vocês, como eu faço para neutralizar o Hypnus também, né? Não estou com uma gameplay aqui, onde foi eficaz. Mas, o que é que acontece? O... Deixa eu colocar só a velocidade de 1 aqui. O... O Death Tabs, ele acelera o Hypnus. Na hora que o Hypnus jogar, se ele ativar o plano, vai ter duas ações e o Hypnus vai ser estourado. Ou seja, um counter de Hypnus, tá? Death Tabs, mas Tarnatus. Então, se você tem um Tarnatus no seu time e vai enfrentar um Hypnus, né? E se o seu Death Tabs estiver mais rápido também, dá para você fazer esse combo também. Eu vou mostrar no finalzinho do vídeo de alguns cortes da live. O cara é cauterando esse combo também, né? Do... Anular o Hypnus. Vocês vão ver lá. No corte da live. E também... Cara, eles estão usando muito... Várias estratégias, né? Com o Hypnus, com o Death Tabs e tal. Eu gostaria de reforçar para vocês que... Cara, a maioria das gameplays, eles não estão utilizando a Explosão Galáctica. Vocês podem ver os tap plays dos seus servidores, ver como eles estão utilizando. Realmente, usar o Death Tabs com a Explosão Galáctica é muito mais difícil que usar ele como acelerador. A maioria das lutas, pelo menos, que eu vi, infelizmente, o Death Tabs perdeu, né? Não sei se isso vai acontecer novamente aqui. Mas o Death Tabs não está com um in-rate legal, mas a galera está usando ele bastante. Ou seja, eu acho que ele deve estar com um in-rate razoável, pelo menos, né? Card eu não vi, né? Nas replays que eu testei. E eu vou deixar também no comentário fixado a live, eu jogando com o Death Tabs, tudo um. Jogando com ele, um, um, quatro, dois, que é como o meu está lá na conta secundária. E vendo mais gameplays, analisando, comentando as gameplays aqui do lendário, né? Mas eu vou mostrar dois cortes agora de comentários que eu fiz, né? Do ranking lendário, avaliando lá em live, tá? Então, se vocês quiserem ver mais análise, dá uma colada lá no comentário fixado. E aproveita para se inscrever lá também. E aqui no canal nem play também, né? É novo por aqui, ainda não é inscrito, pô, não deixou o like, pô. Valorizar esse trabalhinho do Nen aqui. E também vou deixar recomendado, no comentário fixado e nos cards, o vídeo de review minha sobre o Death Tabs, um, um, quatro, dois, né? Na verdade, é seis mais um. E você deixa a skill dele no level três, ao level quatro, e mais uma skill aí para deixar ele com o oitavo sentido. lá eu comento o que eu achei ao jogar com ele, beleza? Além de mostrar game plays dele também com esses up skills sensei de explosão galáctica. Fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. Vou deixar alguns cortes da live aí pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo, ou live, hein, galera. Valeu e fui. Ah, virou renda, né? Saga Marígono, né? Tomei. O Death Tabs vai ter esse problema do Saga Marígono também, né? Tomei. 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 Um parolzinho em cara Um parolzinho na veia. Algo diminuiu aí e vocês nem falaram, hein? O problema do Death Theros, ele é muito papel, se a galera focar dano nele, ele vai fácil, mas ele vai recuperar a vida dele daqui a pouco, né? A gente surge no Death Theros por que? A Berolene no Death Theros Iiii, Berolene, por enquanto Death Theros, uma derrota Ele colocou a imortalidade aqui no Aprodite, é, Cacho Vamos avaliar esse time aqui, esse time aqui é o time que eles ainda não estão usando proteção no Death Theros, ele tentou esconder aqui Ela não escondeu não Eu acho que o Death Theros e o Tarnato são um combo muito daora, é muito ataque Ataque, que só tem que tancar né, para sobreviver e quando eles vão liberando inimigos sozinhos Pô, o time é espelho Espelho, velho O Death Theros não é uma que 400 mil, velho Tá, Death Theros O outro foi 200 mil, olha a diferença 400 mil em um, 200 mil no outro Cara, a luta foi tão rápido O Death Theros O Death Theros, meio que, parece que não foi perigoso, saca Por isso que eu acho que o Death Theros, ele é um personagem daora Para você montar com cúmplice retronica, para prolongar a luta Não sei Não sei, as vezes eu tenho a impressão que o Wolf eu poderia ser mais útil, né Mas só assim, então Mas esses Alôni, cara Que loucura O último Alôni vai fazer isso O Alôni não tá fazendo isso nem com corrente Já até Dourou de árvore 300 mil Olha lá Conforme Os inimigos vão falecendo Ele vai dando menos contra-ataque Também, né Ali eu acho que ele trocou o Death Theros com o Alôni Porque o Death Theros tava lento Eu não entendi Mas eu sei que funcionou Só que a gente vê como DPS O Alôni é atacante de alvo único Que normalmente É mais difícil contabilizar o dano dele aqui Que causou mais dano que o Death Theros Que é atacante em área Os dois Alôni causaram mais dano Esse Alôni que causou mais dano Porque O Theros faleceu mais rápido Música 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 Música